As denúncias de violência contra homossexuais aumentaram 166% este ano em relação ao ano passado. Um sistema lançado hoje vai incentivar as ações de cidadania LGBT. Serão criados centros para dar assistência a esse público em todo o país. Em 2011, foram 1.159 registros de violência homofóbica. Já em 2012, este número passou para 3.084. As denúncias mais comuns foram violência psicológica, discriminação e violência física. Para a ministra Maria do Rosário, um dos motivos para o aumento é a maior confiança da população LGBT em denunciar. O Disque 100, Direitos Humanos, Homofobia. O 180 com a contribuição importantíssima que a SPM nos oferece, particularmente num olhar sobre a mulher lésbica, as lésbicas. E o trabalho da ouvidoria do SUS indica que há uma confiabilidade no sistema que nós estamos instituindo e produzindo no Brasil. Para diminuir a violência, o governo lançou hoje o Sistema Nacional de Promoção dos Direitos e de Enfrentamento à Violência LGBT. O sistema vai articular as diferentes experiências de políticas públicas contra a homofobia em todo o país. Para isso, serão criados centros e comitês nos estados e municípios brasileiros. O Brasil não precisa e não deve conviver com a violência motivada por crimes de ódio e preconceito. E o significado disto é a responsabilidade de todas as autoridades do país também para o reconhecimento de que cada brasileiro, independentemente da sua dimensão, da sua etnia, cada brasileiro, independentemente da sua dimensão de gênero, cada brasileiro, enfim, tem que ser protegido nos seus direitos humanos. Para denunciar casos de violência homofóbica, basta ligar para o Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos ou para o Ligue 180, canal da Secretaria de Políticas para as Mulheres.